Brusque deixou para trás o ano de 2010 de forma especial. Os Jogos Abertos de Santa Catarina foram realizados na cidade do Médio Vale do Itajaí com a edição de 50 anos. E para gravar esses e outros momentos especiais da competição, a Secretaria de Esportes criou o Memorial JASC. Os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, foram criados em 1960. 51 anos depois, Brusque conseguiu eternizar a história da competição. Nessas galerias, o visitante consegue encontrar a memória dos Jogos Abertos. Nós vamos encontrar aqui tudo o que se precisa saber a respeito da história dos Jogos Abertos. Fotos, troféus, recortes de jornais e lembranças de edições que marcaram época. São mais de 300 peças que foram doadas por atletas que participaram da competição. A maioria do pessoal que tem trazido são pessoas que passaram pelos Jogos. Então, principalmente os mais antigos que ainda tem um bom acervo. O Memorial do JASC está instalado na Secretaria de Esportes de Brusque e o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 6 da tarde.